E as paralisações de hoje estão todas baseadas em cima dessa aprovação e também da Previdência que está previsto para o início de maio. Pois é, então a gente vai falar justamente da paralisação de vários setores que acontecem hoje por todo o país. Bom, o movimento visa requerer atenção para as reformas trabalhistas e também a da Previdência aqui em Itajaí. Alguns setores também estão parados. O judiciário, por exemplo, deve aderir à paralisação, porém de forma reduzida. Segundo a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, isso deve ocorrer ainda tarde. Os trabalhadores vão aproveitar a paralisação para requerer reajustes em atraso. Aqui na comarca de Itajaí, os servidores estão se preparando para participar da paralisação geral por meio de uma paralisação de uma hora durante a tarde. Está marcado um ato para as quatro horas da tarde. Viram também os servidores da Justiça Federal aqui de Itajaí e da Justiça do Trabalho. Nós estamos enfrentando muitos problemas no judiciário. Estamos ainda com a nossa inflação de 2016 sem reposição. O tribunal parcelou o percentual restante até agosto desse ano. No mês de maio agora temos uma nova data base vencendo. Não temos perspectiva de que haverá esse pagamento. Então, fazer uma greve hoje, uma paralisação hoje tem esse intuito também, de mostrar ao Tribunal de Justiça que os servidores estão se organizando para que tenham o seu salário em dia. Em Itajaí, duas escolas privadas amanheceram sem aulas. A decisão dos colégios segue o posicionamento na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que se mostra contrárias mudanças na legislação. Bancos e transporte público operam normalmente. No serviço de energia elétrica, a Selesc, o atendimento ao público hoje está paralisado. Em outras cidades do estado, como Blumenau, Joinville, Chapecó, Lages e outras, também deve haver algum tipo de paralisação hoje. Em Balneário Camboriú, a prefeitura repassou a informação de que os funcionários públicos não aderiram a nenhum movimento até o momento.